Oi galera do canal Macambeira Caçador Aqui ó Que é a piroqueira As perinhas da paca aqui hoje E aí Olha a fruta aqui ó Aqui que é a piroqueira Espera boa de Espera boa de De paca mateiro Olha a piroqueira Esperem aqui hoje Já rendeu já O bicho tava tudo aqui debaixo já É não ficar aqui hoje Pra gente se dar uma paquinha aqui hoje Tentar filmar o abate aí E é isso aí Deixa eu ver se eu mostro aqui a copa dele aqui É isso aqui ó Piroqueira Das melhores esperas aqui no começo do No começo do Do verão Do fim do verão pro começo Pro começo É das melhores esperas E é isso aí Quem não é inscrito no canal já se inscreve Deixa o like aí E é isso aí Tá aqui ó Quem tiver dúvida aí Como é que é a fruta Viu Já vou mostrar ali de novo A madeira ali O pau A copa dele Olha aí E é isso aí galera Tamo junto Olha a piroqueirona aí Mandar um abraço aí pra galera do Tocantins Galera do Maranhão Tamo junto Tô falando meio baixo aqui Porque já tá tarde já Aqui a CBC E é isso aí Valeu Tô voltando com você De noite aí Deixa eu render alguma coisa aqui Tocantins 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.